Foram inauguradas 15 unidades escolares em Salvador e no interior do estado. Nesta, que fica no bairro da Paz, na capital, foram investidos 6 milhões e meio de reais e os alunos contam com 12 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática e de ciências, além de quadra poliesportiva, área de lazer e refeitório. O colégio atende a uma reivindicação de pais, estudantes e professores. Em todo o estado foram investidos 16 milhões de reais nas novas unidades. Das 15 escolas inauguradas, 12 ficam na zona rural, 8 em comunidades indígenas e 1 em comunidade quilombola. Mais um esforço nosso nesse sentido de melhorar a qualidade da educação em todos os níveis, particularmente nos níveis que o governo estadual tem responsabilidade. Aqui é um bairro muito populoso, um bairro que tem uma tradição e uma história e eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a diretor, os diretores, os professores e funcionários e agora, felizmente, a gente conseguiu, com o investimento do estado, dar a eles, eu diria agora assim, uma condição digna para melhorar tanto a qualidade do trabalho deles, quanto principalmente para melhorar a qualidade do ensino, que é isso que a gente quer.